Beleza galera, vou ensinar vocês como transformar um Yakult de 50 ml, transformar ele em um copo de 200 ml instantaneamente. O que você precisa? Um Yakult, um copo e um leite integral de caixinha, qual você preferir. Eu vou mostrar para você como é que faz. Você vai abrir o Yakult, vai colocar ele no copo, vai pegar o leite, vai completar o copo, vai pegar uma colher e vai mexer. Está pronto, você acabou de multiplicar seu Yakult. Impressionante, tem tanto açúcar aqui dentro que o sabor fica muito bom aqui no copo. Você pode tomar e você vai estar sentindo o gosto do Yakult e ainda vai ficar doce, é impressionante. A quantidade de açúcar que tem aqui dentro que você consegue adoçar um copo desse tamanho aqui. Então faça, experimenta e vocês vão ver como que é fácil multiplicar o Yakult. E o leite pode ser qualquer um, tá galera? Peguei esse aí porque era o mais barato no mercado. Um abraço.